O batimento cardíaco dele é normal, ele não está chateado ou agitado, não há dissonância causada por falácia, não há medo da morte, não é que ele não pense em morrer, este é o som de total aceitação da morte, ele gosta do fato de que a morte está sempre ao seu lado, já tive o suficiente, não quero mais ouvi-lo. Os batimentos cardíacos dele ou seus, Hunter x Hunter tem alguns mistérios em aberto dentro da série e vários deles interessantes, talvez um dos que se destaquem sem dúvida é a Sonata das Trevas, uma música que dizem as lendas ser composta pelo próprio demônio, aquele que ouvir sua melodia, a maldição há de encontrar em sua vida, mas o que é de fato a Sonata das Trevas? Qual o seu segredo? Ela é realmente originária do continente negro? Quer saber? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão, espero que todos estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo mais um vídeo de Hunter x Hunter, o que é a Sonata das Trevas? Da onde ela veio? Como ela foi criada? Realmente tem um demônio por trás da composição dessa melodia infernal? Você vai saber todos esses segredos e uns pontos de vista bem interessantes, mas antes de eu falar, obviamente aproveita para se inscrever se você é novo aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se você é inscritão, deixa o like para dar uma fortalecidade e agora sim você vai ouvir a verdadeira melodia da Sonata das Trevas. Kurapika em sua jornada de vingança contra a trupe fantasma fez bons amigos no caminho. Gon, Kirua, Leório, mesmo Hisoka parece ter um grande apreço pelo Kurta. Em York Neal, quando se movimentava para conseguir executar o seu plano de matar as aranhas, ele fez um novo amigo. Uma amiga para ser mais exata. Melody, uma pessoa extremamente gentil, tipicamente com uma disposição bem calma. Devido a sua audição extraordinária e sua astúcia natural, ela é muito perspicaz e atenciosa quando se trata dos sentimentos dos outros. Melody é uma caçadora de músicas. A sua vida mudou completamente como resultado de uma noite qualquer em que estava bebendo com amigos. E depois de ouvir um único movimento da partitura solo da Sonata das Trevas, ela acabou completamente deformada. Seu amigo que havia interpretado os versos desta partitura, teve seu corpo severamente mutado e acabou morrendo como resultado disso. Por sobreviver, Melody ganhou uma audição que podemos colocar como sobrenatural. Ela pode vir coisas tão silenciosas como simples batimentos cardíacos. Seu objetivo é encontrar as partituras da Sonata e se livrar delas. Para que ninguém mais sofra o mesmo destino que ela e seus amigos veio a sofrer. A Sonata das Trevas é uma música que se diz ser composta pelo próprio demônio. Quem a executa ou mesmo escuta será terrivelmente amaldiçoado. Essa terrível melodia possui partituras solo para piano, violino, arpa e flauta. Melody ouviu apenas o solo da flauta. Isto mudou completamente a sua aparência para algo terrível. Seu amigo sem nome acabou morrendo deformado. Uma morte horrível. Isto nos faz pensar o que realmente aconteceria caso todas as partituras fossem tocadas como uma sinfonia. Que tipo de calamidade ela pode levar para a humanidade. E justamente por esse poder misterioso dentro desta música e toda essa aura mística que ela tem. É quase certo de ser algo originário diretamente do misterioso continente negro. Melody está a caminho desse local como guarda costas dentro do navio baleia. E definitivamente foi para lá para conseguir localizar as partituras diabólicas. A lenda é que o próprio demônio fez essa música. Ele compôs todas as partituras. Sabemos que o continente negro é uma grande expansão do que foi o Makai em Yu Yu Hakusho. Porém aqui em Hunter x Hunter o mundo sobrio é mais brutal e perigoso do que um simples local onde torneios são realizados. A possibilidade de um rei demônio não pode ser descartada aqui. Mas para a sonata das trevas as menções de um diabo real não precisam necessariamente ser interpretadas literalmente. Em muitos contextos ficcionais o diabo é apenas uma personificação de coisas terríveis que vieram acontecer. A deformação por exemplo pode ser o resultado de uma restrição ou quem sabe uma condição de Enem. E não simplesmente o toque do diabo. Se a sonata das trevas realmente se origina lá do continente negro. Onde os limites de poder e habilidades parece ir muito além das regras de Enem conhecidas hoje no mundo humano. É certo que lendas como essa acabam sendo recontadas e recriadas. O próprio Kurapika ao ouvir sobre a sonata das trevas e quem a compôs achou que era apenas besteira. Apenas boatos até ele ver a deformidade no corpo de Melody. A religião é algo bem pertinente dentro de Hunter x Hunter mas de forma muito sutil. Temos por exemplo o Voguin e Kuroro mencionando Judas. E creio que Togashi faz isso para mostrar que seu mundo fictício funciona exatamente igual ao nosso mundo. Existem evidências suficientes para se afirmar que praticamente todas as religiões do mundo real existem no mundo de Hunter x Hunter. E isto pode nos levar a diversos mitos, lendas, milagres e maldições. Esse último ponto é a chave para entender o que de fato é a sonata das trevas. A dica esteve lá o tempo todo. Quando a sonata nos é apresentada é dito que a pessoa que a tocar e a quem escutar será terrivelmente amaldiçoado. Ou seja, é uma maldição possivelmente de neném. Uma aplicação da aura que é prejudicial àquele sobre o qual foi colocada. Tais maldições são consideradas muito perigosas devido aos seus efeitos extremamente duradouros. A morte do lançador desse mau algoro pode acabar fortalecendo a maldição ao invés de enfraquecê-la. Só pode ser removidas com o uso de neném. Alguns lançadores de maldição notáveis incluem aqui o próprio Kurapika com seus efeitos da cadeia do julgamento. Gentro com suas bombas de contagem regressiva. E Knuckle com seu Hakuar. Habilidades essas que não desaparecem e requerem um exorcismo para ser removido de qualquer pessoa. Mas maldições podem desaparecer se certas condições forem cumpridas pelos amaldiçoados. E talvez a Krientro na parte especulativa. A sonata das trevas quebre sua maldição caso todas as partituras sejam por fim tocadas em sincronismo. Uma verdadeira sinfonia infernal. Quem sabe o que se pode fazer caso isto venha a acontecer. Talvez um pedido seja realizado. Talvez você se torne imortal ou mesmo vire o próprio demônio. O continente negro tem algumas coisas muito absurdas. Como itens ao qual foram a causa das grandes expedições que o mundo humano fez. Temos o arroz nitro que lhe concede alta longevidade. Ou uma erva que cura todas as doenças. Todas essas coisas eram protegidas por algum mal. Alguma calamidade. A sonata quem sabe pode ser a sexta calamidade. Mas quando tocada a sua sinfonia ela pode lhe dar algo maravilhoso em troca. Mas como as partituras podem ter esse poder? Quem criou essa maldição? Embora a produção de aura seja algo inconsciente e constante por todos os seres vivos. Ela não é apenas energia vital. A aura carrega consigo os desejos e emoções de quem a utiliza. O que acaba permitindo que o nem tenha uma versatilidade incrível. Quase infinita para aqueles que desenvolvem suas habilidades em utilizá-la. Ou seja, é fortemente influenciado pela condição mental e estado emocional do usuário. Uma aplicação básica desse fenômeno de aura. É que alguém pode, por exemplo, canalizar toda a sua agressão ou mesmo a sua malícia em sua aura. E empregá-la em outra pessoa. Os antagonizados serão capazes de sentir essa sede de sangue crescente. Como se ela fosse física e palpável. Ainda temos Togast começando a explorar também o Post Morten Nem. A morte de um usuário de Nem não resulta necessariamente na cessação das suas habilidades. Muito pelo contrário pode fazer com que essas habilidades pré-existentes se tornem ainda mais poderosas e perigosas. A razão mais comum para que esse fenômeno do Post Morten venha a ocorrer. É que a capacidade desse usuário moribundo a obrigar um forte ressentimento. Faz com que o seu Nem procure o objeto de ódio e se apegue a ele. Isto torna as habilidades do tipo maldição muito mais difíceis de remover. A ponto de termos menos de 10 exorcistas em todo o mundo de Hunter x Hunter. Sendo considerados capazes de retirar uma maldição desse nível. Como por exemplo a corrente do julgamento. A Bengani é um deles e Melody deve no fim conseguir seu corpo original de volta. Quando a sua maldição for retirada. Considerando o poder quase milagroso que conhecemos de Netero por exemplo. De ser capaz de realizar golpes fantásticos através de sua fé. Visto suas habilidades inspiradas no Budismo e no Nirvana. Talvez a Sonata das Trevas seja um tipo de inversão. Em vez de Netero e a sua oração. Algo originalmente escrito e jogado em um estado de absoluta loucura e medo. O pior medo e o horror psicológico possível existente. A Sonata das Trevas foi um produto de algo terrível. Que pode ter acontecido com o seu criador. O seu compositor. Talvez a Sonata foi a criação de sua vida. Dedicando todos os dias a ela. Exatamente como Netero e os seus socos. Para chegar e atingir o Nirvana. Mas aqui o compositor sofre um desvio. Algo muito mal aconteceu. E ao invés de uma iluminação. Ele encontrou o próprio inferno. Sua criação acabou virando uma maldição. Cheia de post-morte-Nen. O que fez reforçar ainda mais o seu poder. O que me faz reforçar muito ainda esse ponto de vista. É o mestre de Kurapika. Mizuken explicando. Para a gente que era impossível fazer coisas onipotentes com sua aura. Como conjurar uma espada que pode cortar qualquer coisa. A Sonata das Trevas entraria na categoria de ser uma habilidade impossível de existir. Algo feito por alguém extremamente poderoso. Certamente um poder oriundo do local mais insano e perigoso do mundo de Hunter x Hunter. Ou talvez quem sabe seja apenas mais uma das maravilhas desse mundo. Algo que foi deixado completamente para trás. E aberto para interpretação por um simples motivo. O de nos fazer pensar que tipo de coisas poderosas podemos ver dentro do continente negro. Talvez o próprio rei demônio criador desta sinfonia. Esteja esperando sentado em seu trono a volta de sua melodia. Para então tocar o seu requiem final. E é isso galera. Essa é a Sonata das Trevas. Qual poder misterioso se tem quando tocar todas as partituras juntos? Será que Melody vai conseguir reaver o seu corpo novamente? É originário do continente negro? Sim. Eu aposto que veremos todos esses detalhes. Obviamente quando o mangá voltar. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se você gostou, deixa um like, compartilha. Chama os amigos aqui para o canal. Muito obrigado por terem assistido. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.